A formiga e o tamanduá, versão brasileira, Herbert Richards. O que nós temos aqui? Uh, parece um piquenique. Eu adoro piqueniques. Minha mãe sempre me levava a piqueniques. Acho melhor eu ir lá antes que outras formigas cheguem na minha frente, não é? Oxe, quanta comida boa. Eles não são bobos quando se trata de piquenique. São gente muito boa. Formiga? Qual o problema, meu filho? Tá perdido? Quero falar com você. Na verdade, eu quero falar sobre o seu futuro. Tá falando com o cara errado. Eu já vou me aposentar. Eu preciso de 200 formigas para um sanduíche decente e já estou tendo problemas com uma só. E o dia mal começou. Por falar em começar o dia, é melhor eu levar essa torta para casa antes que ela estrague, né? Tá bom, você pediu. Eu tentei falar direito com ela e ela me deu as costas. Não vou lá. Torta de creme de coco. Sabe como eu sei que é de coco? Porque eu tenho um na minha cabeça. E tudo dói. Muito bem, formiga. Peça reforço. Acho melhor você fazer uma revisão nos seus freios. Formiga, eu vou sugar, sugar, sugar e vou tirar você de sua casa. Cacilda, lá vai o meu estoque todo de frutos. E também o meu molho de pimenta. Com tantas formigas no mundo, fui escolher justamente esta. Eu trabalho sem parar o tempo inteiro. Não é fácil levar um piquenique para casa. Podiam entregar em casa, né? Desta vez não irei atrás dela. Farei com que ela venha a mim. Ou vice-versa. Da forma que funcionar melhor. É o tipo de coisa que nunca se vê. Um tamanduá fazendo um formigueiro de sua própria boca. Sinceramente, ainda bem que nós formigas somos fortes. Porque senão, não comeríamos de tudo, né? Eu trabalho sem parar. Às vezes um piquenique dá mais trabalho do que se pensa. Mas que humilhação. E ainda tenho que engolir os caroços. E eu não gosto disso. Acredite. É por isso que eu gosto de banana. Porque é muito mais fácil uma formiga carregar uma banana. Não adianta, formiga. É melhor você desistir. O que acha disso? Ela não desiste fácil. E eu também não. E hoje eu estou com muita fome. Bom, se ele vai entrar, eu vou sair. Isso é pequeno demais pra nós dois. Mesmo no escuro, eu posso encontrar o caminho de volta. Vai. O que é isso? Eu vou acender um fóssil para ver. Puxa, agora eu sei como ela cozinhava. Formiga, eu estou avisando. O tamanduá vai atacar de novo. E atacarei quantas vezes forem necessárias. Isso é que é trabalhar duro. Consumo até o metrô. Eu vou acender a luz. Pensando bem, eu prefiro o escuro. Pensando bem, é melhor em fumaçá-lo. Isso sempre funciona. E aí, qual é o problema? Não consegue largar o vício? Posso fazer alguma coisa por você, meu filho? Pode. Realize meu desejo. Fique longe de mim. Sabe? Estou pensando em começar um protesto anti-formigas. Está na hora de alguém acabar com elas. Espera aí, companheiro. Cuidado! Sabe qual é a moral desta história? É, as pessoas fazem minas para treinar e elas não são nem treinadas.